O nosso Viva Bem está de aniversário. São 20 anos no ar. Para comemorar, nós preparamos episódios especiais para você. O primeiro programa vai abordar os problemas relacionados à hérnia de disco com o médico neurocirurgião, especialista em coluna, Ailton Moraes. As causas que determinam se um paciente vai ter o hérnia de disco são muitas. Existe um determinado gen que participa da formação dessas camadas que sustentam a contenção dos discos. Viva Bem, segunda às 5h30 da tarde e sábados às 8h30 da manhã.